Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar, gente, mais um vlog aqui no canal. Antes quero desejar um dia maravilhoso, abençoado a todos vocês, um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Gente, agora são 8h14 da manhã e eu tô trocando de roupa aqui, que eu vou na Secretaria da Saúde, vou levar o papel. Vocês me cobraram, Pri, você não levou o papel, né? Vocês acostumaram que tudo eu mostro pra vocês, aí vocês desconfiaram, né? A Pri não mostrou, então ela não fez, né? E realmente eu não levei o papel, gente, porque eu peguei o papel e eu esperei o nosso culto pra eu buscar a palavra, foi dessa vez eu quero fazer diferente, sabe? Eu fui buscar a palavra pra ver o que o senhor falava a respeito disso, né? E na palavra o senhor falava o que tá embaixo, eu vou colocar em cima, vai que serei contigo. Uma parte da exortação falava assim, chegou o fim da sua aflição, agora é o tempo. Então, Deus confirmou e eu tô indo levar, por isso que eu não tinha levado ainda. E ontem até daria pra eu levar, porém, é assim, às vezes, tipo assim, eles não atendem telefone, você liga pra perguntar se a pessoa tá lá, eles não atendem. Aí você chega lá, a pessoa não tá, aí você perde viagem. E ontem tava um pouco corrido aqui em casa, então eu vou hoje, né? Passar um protetor, porque, gente, nesse frio queima tudo a boca, ó. Eu uso esse verdinho aqui, que é da Farma. É um protetor solar, só que ele protege bem a boca, assim, da friagem. Então, vamos lá, porque o ônibus, ele passa 8h23, agora são 8h18, bora? Então, tá aqui, ó, nosso papel, nossa guia, ó, e vamos que seja feita a vontade de Deus. Vambora, pessoal, vambora correr atrás, fazer a nossa parte. Já estou aqui com o papel, gente. Eu vi que o ônibus pegou agora, ele sobe todo o morro, depois ele desce aqui, aí vai pro centro. Então, tá certinho o horário, 8h23. Diz que ele passa aqui 8h27. Aí eu vejo pelo Google Mapas. Aí fica mais fácil de não ficar perdendo muita hora, né? Então eu vou aí, diz que lá abre 9 horas, né? Mas tem um pedaço que eu vou fazer de a pé. Se for esperar o ônibus, demora mais. Então, aí eu teria que pegar outro ônibus, pagar outro ônibus. Então, eu faço esse pedacinho de a pé aí, já fica a minha atividade física concluída. Gente, olha lá o cachorro, ó. Olha o tamanho da pessoa. E a Tissa, outro dia, pôs ele pra correr, ó. Todo dia de manhã, esse homem leva o cachorro a andar lá na minha calçada. Aí, outro dia eu abri o portão pra colocar o lixo pra fora, e ele passou com esse cachorro. A Tissa saiu correndo atrás desse cachorro. Gente, ela não dá nem a pata do cachorro, pra vocês terem uma ideia. A bichinha é encrenqueira, viu? Saí do ônibus, gente. Agora eu tô na caminhada aqui, ó. Vai dar 20 minutos de caminhada, mais ou menos. E bora. Falei, né, pra vocês, e até cheguei a conversar com algumas meninas no particular, que foram tantas vezes que eu tentei, né, e sempre negativo, sempre negativo, que você meio que vai perdendo as esperanças. Aí você vai assim, será que eu tô perdendo tempo? Né? Mas, enfim, né, não tô reclamando, tá, gente? Gente, eu só tô passando pra vocês o meu sentimento agora. Tô aqui com a guia e refletindo, né? Então, é, vamos tentar de novo. Eu sempre falo que desistir não está nos nossos planos, né? E eu agradeço vocês que passaram a dica da pomada pra mim. Graças a Deus, melhorou bem. Tá só manchado agora a pele, mas não tá machucado, sabe? Melhorou muito bem. Que Deus abençoe cada uma de vocês pelo cuidado, pela preocupação, mandou foto de pomadas, né? Deus abençoe, viu? Eu não tenho nem palavras pra agradecer. E eu tô aqui, como eu mostrei pra vocês meu emagrecimento, eu tô mostrando todo o perrengue, né? Todos os nãos que eu recebi, todos os pontos negativos e se Deus quiser, vai ter pontos positivos também. Voltando, gente. Olha só, vou lá pro terminal, passando a passarela aqui. Caminhei muito lá no estádio, ó. Eu ficava com o carro, né? Então eu vinha de carro até o estádio. Fazia muita caminhada aqui. Nossa! Era muito bom. Planinho, olha lá, ó. Bem planinho. Olha lá o pessoal, tá vendo? Fechadinho. Muito gostoso ir pra caminhar. Agora, quando Deus preparar de eu ficar com o carro, né? Antes o Xande trabalhava com o carro e o outro ficava em casa. Antes de eu mudar pra chácara, né? Aí eu vinha. Ó, nós temos o Cristo. Ai, que bonito. Esse aqui é um pouquinho do centro da nossa cidade aqui, ó. Deixa eu ir lá pegar o ônibus, senão eu ainda perco ele. Pegando em casa, gente. Aí eu aproveitei e peguei 10 reais dessa ração aqui pra ver se as minhas enjoadas vão gostar. Ó o desespero dela. Eita, Di! Ai, mas é desespero. Calma, menina! Diz que essa ração aqui é nova e diz que o valor nutritivo é muito melhor do que a que eu compro pra elas, né? Então, vamos ver. De início, assim, ela gosta de todas quando chega na sacolinha. Depois eu coloco no pote, aí ela fica meio enjoada, né? Mas, enfim. Eu falei pro homem assim, ai, você tem a ração da Golden Gato Castrado? A gente não tem, mas nós temos outra marca aqui que tá substituindo a Golden aqui. O pessoal tá gostando bastante, o valor nutritivo. Ele começou a explicar, né? Aí eu falei pra ele assim, é que as minhas meninas são enjoadas. Depende o que você comprar, elas cheiram e faz ânsia, né? Aí ele deu risada. Aí eu perguntei se tinha aquele sachê, que é as bolachinhas, né? Aí tinha uma outra marca. Falei, ah, não, moça. Essa aqui ela também não come? Eu falei, não come, moça. Eu posso colocar lá e fica, né? Falei, acaba ficando lá e fica mesmo, gente. Se eu colocar e ela não gostar, fica no pires lá o dia todo. Não come. Aí ele pegou e falou assim, eu tô achando que essas meninas suas são mimadas. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar depois no pote lá. Cheguei, graças a Deus. Agora são 10 e 15. Já passei no posto de saúde pra marcar médico pra mim, né? É... Como que é? É só pra eu levar o resultado dos exames pra ele que eu já fiz, né? Então, já marquei, mas é daqui dois meses. No final de... quase novembro, né? Então, vamos lá, né? Mas tá marcado já a consulta e é isso. Agora eu vou trocar de roupa e vou mexer alguma coisa aqui em casa. Eu acho que eu vou fazer hoje pão recheado. Talvez eu tenha que ir no mercado ali embaixo, mas é isso. Agora, gente, eu vou fazer aqui aquela receita de pão recheado, aquele pão de calabresa, tá? Eu vou fazer... Na minha mente, eu vou fazer três pães. Três receitas, mas vai render seis pães, ok? Então, o que que eu vou usar aqui? Eu já vou passar pra vocês. Cada receita dá dois pães ou aquele pãozinho individual. Às vezes eu enrolo ele e recheio e vou cortando e coloco pra assar. Aí dá aqueles mini que eu, assim, particularmente quando é pra servir pra bastante gente, eu prefiro eles, tá? Eu acho que fica bem melhor de servir do que você cortar as fatias de pães, né? Mas, é... Vou usar um liquidificador na primeira etapa da nossa receita. Deixa eu virar vocês aqui. Eu já tenho essa receita lá no canal, passo a passo, tudo certinho, tá? Mas faz muito tempo que eu não faço ela. Então, vamos lá. Vou colocar aqui... Aqui... Um copo de leite, tá? O meu copo, ele equivale a 200 ml. Meio de óleo, ou seja, 200 ml de leite, 100 ml de óleo. Eu gosto de colocar os líquidos primeiro, tá? Eu acho que facilita. A gente vai bater no liquidificador. Pri, dá pra usar a batedeira? Não. Uma pintada de sal aqui, ó. Eu uso essa colherzinha que ela é rasa. Vou colocar aqui, gente, uma cebola de média pra grande, tá? Eu vou cortar ela em quatro partes, por isso que não dá pra usar a batedeira. Porque a gente tem que triturar bem essa cebola aqui. Ela tem que sumir, tá bom? Agora a gente vai bater essa misturinha. Bater bem, tá? Até essa cebola ela vai sumir e ela não deixa sabor no pão. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora nós vamos para a segunda etapa da receita, que é misturar tudo que a gente bateu da nossa farinha. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha, tá? Para iniciar a nossa receita. Legenda Adriana Zanotto Agora a gente vai acrescentar aos pouquinhos a farinha até dar o ponto de soja. Primeira massa, ó gente, já sovei aqui. Agora eu vou tampar ela e eu levo lá na parte da piscina, porque ela esquenta e ajuda a crescer a nossa massa. Agora eu vou fazer mais duas dessa daqui. Já estou, gente, na última amassada. Eu fiz três, cada uma rende dois pães, tá? Recheado. Aí eu vou colocar lá na parte da piscina, como eu comentei com vocês, para ajudar a crescer por causa do frio, ok? Então eu vou sovar aqui essa outra massa aqui. Já comecei a fazer o almoço, né? Porque o chão ele tem que trabalhar. Então é por isso que está um barulhinho aí no fundo. Aqui eu já estou usando outra farinha. Essa daqui é da marca Mita. Então essa receita aqui está indo outra farinha. Vamos ver. Eu estou sentindo que a massa está mais mole. Dá diferença de farinha para farinha, viu gente? Tem farinha que ela chupa mais a parte líquida. Ela é muito seca, então vai menos farinha. E tem farinha que já é, vamos dizer, mais úmida. Entendeu? Então é, sua massa fica mais molenga. Aí eu vou puxando aos poucos, para não trazer tudo de uma vez e a sua massa ficar dura, tá? Então, ó, eu vou trazendo aos poucos a farinha. É uma massa que você não precisa ficar solvando muito. Ela começou a descolar da mão, você já pode pôr ela para descansar. Aí eu deixo ela descansar mais ou menos. Depende muito do clima, né? Se tiver calor, rapidinho ela já está, ela já dobra de tamanho, aí você pode começar a rechear. Mas, dependendo, se for época de frio, ela pode demorar mais um pouquinho. O ponto é ela dobrar de tamanho. Ó, já começou, tá vendo? Eu trago para cá a farinha e volto ela, para não ter excesso. Mais um pouquinho. Essa mesma massa, você pode fazer aquele modelo de espirra fechada, espirra aberta. Você pode abrir ela e usar como massa de pizza, tá? Aquele salgado assado, individual, você pode usar também. Muito bom. E agora deu, gente, ó. E agora deu, gente, ó. Olha só, então tá aqui, ó, as três massas, dois, quatro, seis pães, ok? Agora eu vou, essas daqui tem tampa, eu vou tampar, essa aqui eu vou forrar e vou colocar no muretinho da piscina que toma sol. Prontinho, ó. Agora eu vou colocar aqui, gente. Esse aqui tá forrado com pano limpo e o plástico, porque ele não tem tampa, tá? Aí eu forrei assim, ó, o plástico também tá limpinho, mas o plástico é ótimo pra ativar o fermento. Aí você fecha ele, rapidinho cresce. Aqui, ó, esse aqui tem tampa e esse aqui também. Então eu vou deixar aqui, ó, as nossas massas crescendo. Terminei de fazer o almoço, mas não vai dar tempo nem do chão de almoçar, ó. Ele tá montando a marmitinha ali, aqui tem lasanha, a bolonhesa, essas congeladas, feijão, batatinha, arroz. Aqui tem pernil, feito na panela de pressão. Aqui tem brócolis e aqui eu fiz pro Kaique, que é o ovo com espinafre, que eu colhi aqui da chácara. Então espinafre com ovos. Já vai, então? Bora, pessoal. Tá desse jeito, ó, correria. Eu teria quase uma, mais de uma hora pra fazer o almoço ainda, mas como ele vai de ônibus, aí não dá tempo. Ó, usando a colher que eu ganhei ontem, ó lá. Bem gostosa, macia. É, silicone, gente. Então é isso, ó, ele vai montar a marmitinha dele aqui. Já tá cortadinho, tá separado aí os pedaços. Vou tirar aqui, gente, as nossas massas. Ó, até abriu aqui, ó, ó. Ó o tantão que cresceu. Nossa, ela abriu. Essa aqui não é tapoer, né? A tapoer não abriu não, ó. Ó lá. E esse aqui, ó, como ele inchou, tá vendo? Eu vou levar lá pra dentro, que o sol tá começando a ficar muito quente. Gente, eu vou rapidinho no mercado. Dá mais ou menos uns dois quilômetros, né? Aí eu coloquei aqui, ó, minha calça, saia, tênis, camisetão. Porque tá sol lá fora. Aqui dentro tá frio, mas lá fora tá um solzão. Vou comprar as coisas pra poder rechear o pão e assar. O bom da gente ficar sem carro é que anda, viu, gente? Lá vai eu de novo, ó. Vai eu pra caminhada, ó. Ai, ai. Se não tem as manhas, não entra, não. Lá vamos nós pro mercado. Já fiz uma listinha aqui também. Eu acho que eu tô com alergia de alguma coisa. Tá saindo algumas coisas no meu braço, ó. Tipo umas pintas na costa, na perna. Ó. Parece mordida de pernilongo, mas não é, ó. Tá vendo? Aí eu tava de manga longa. Aí as pernas também tá assim e tem na costa. Aí fica inchado assim, ó. Eu que lute. Olha que bonito. Esse manacá aqui, ó. Quando vai começar a fazer o frio, ele carrega. Onde tem uma bugonville? Lá no meio do mato, ó. Mas quem disse que eu consigo pegar um ramo? Ó. Ó. Bonita. Tô no mercado, gente. Como eu tô sem carro, então eu já vou pegar aqui. A Tissa, ela gosta desse aqui, ó. Ah, mas não é de carne. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui tá mais caro. Tá R$3,49. Onde eu compro, normalmente, é R$2,00 e pouco. Ó, esse aqui, ó. Tem que tá escrito jelly aqui do lado. Eu que lute, viu? Esse da Kit Kat aqui. Esse aqui, ó. Nem chega perto. Chega a ser até humilhante. Ela nem chega perto. E o da uísca, só se for o jelly. Os outros também, ela cheira e sai. Vou pegar uma coalha aqui. Porque a Amanda usou a coalha do Xande pra fazer receita. É, com sal. Isso. Lembrando que eu tô de a pé, né? Eu que lute pegar coisa pesada. R$5,99. Mas o dia que eu comprei, tava R$4,99. O Kaique pediu pra levar um requeijão. Ah, hoje o pão de queijo tá caro. Tem dia que ele tá R$3,99. É. Hoje tá caro. E hoje é dia de... Ah, ele pediu pra levar uma maçã. Que ele vai levar amanhã pra Campinas. Amanhã ele vai pra Unicamp. Que ele vai a trabalho lá. Vou ver aqui. Eu vou pegar umas três só. Não vou pegar o quilo todo, não. Vou pegar umas três maçãs pra ele levar amanhã, só. Deixa eu ver se eu... Cadê o requeijão? Aqui. Nossa. Olha como é bem mais caro perto de casa, gente. Tem dia que eu pago R$11,98 nesse pote. Meu Deus. Olha isso. Vou pegar um desse aqui, ó. R$4,99. Sul de Minas. Eu toda vez que venho de a pé, eu fico pensando no peso que eu vou carregar na volta. Tô aqui, ó. Olha lá o preço lá. A mussarela. Vou pegar pra gente e pra fazer o lanche pros irmãos também. Aí tem o apresuntado também, que tá bom. É? A irmã me deu uma carona aqui e eu consegui chegar em casa. Ai, Deus abençoe. Peguei uma margarina que a Amanda usou, a margarina do Xande, pra fazer receita. Eu tinha comprado uma outra pra usar em receita e essa pra ele usar, que às vezes ele faz pão com manteiga pra levar, né? E aí ela usou. Aí eu peguei. Aí ele pediu pra eu trazer duas maionéses dessa daqui, quem ama maionese. Aí eu falei, pronto. Quatrocentos, quatrocentos, oitocentos. Com mais quinhentos aqui, um quilo e trezentos. Eu falei, pronto. Já tem um quilo e trezentos na sacola. Eu fiquei somando quanto que eu ia carregar na volta. Ai, aí peguei um requeijão pequeno, só pra esses dias. É que amanhã, amanhã sábado, o Kaique faz o curso, né? E no curso dele, eles vão pra Unicamp. Então, é um trabalho da escola que ele faz o curso. Então, ele pediu pra eu fazer uns lanchinhos. Não vai levar marmita, ele vai levar lanchinho. Aí eu peguei esse aqui pra passar no pão pra ele, né? E peguei o queijo. Peguei maçã pra ele levar, mas eu peguei três só, gente. Porque, uma por causa do peso e outra porque tá bem mais caro hoje, né? No dia da promoção, eu pago sete e pouco pacote de oitocentos gramas. Era um quilo. Hoje eu fui ver que é oitocentos gramas o pacote. Já diminuíram duzentos gramas. Então, eu peguei três maçãs, que é pra ele consumir amanhã mesmo no passeio. Que aí ele leva a fruta. E peguei aqui... Nossa, olha o tamanho dessa banana. Quatro bananas. As outras estavam naquele estágio ainda verde. E eu queria pra amanhã, que é justamente pra ele levar nesse passeio aí, tá? Então, eu peguei banana. Também é pra ele. Peguei um desse daqui, ó, pra ele levar. É um cookies. Tava na promoção por dois e quarenta. Eu peguei um pra ele levar. E um aqui pra casa. É da lacta. O pãozinho, que depois eu vou montar uns lanchinhos pra ele. Embora eu vou fazer um pão recheado pra ele também. Aí, o pãozinho... Aqui tá pesado. Aqui, eu peguei... Que foi que eu peguei? Nossa, o que que eu comprei aqui? Hum? O que que a mamãezinha comprou, será? Ó o que que a mamãe comprou. Peguei um sachê patisse, acho que foi três e quarenta e nove. Peguei mortadela. Um e dezenove, cem gramas. Da Aurora. O queijo mussarela. Peguei meio quilo. Três e setenta e nove. Ficou dezenove e cinquenta. E... Apresuntado. Um e noventa e nove. Ficou quatro e dez. E peguei um requeijão. Eu gosto desse aqui, ó. Desse coronata pra rechear pão. Eu não sabia que aqui tinha. Mas eu gosto de comprar bisnaga grande. Aí, só tinha de quatrocentos gramas. Foi onze e noventa. Essa bisnaga. Espero que dê pra eu fazer os pães, né? Mas ela é muito gostosa, essa daqui. Chama coronata, tá? Muito boa. Aí, essas foram as comprinhas que eu fiz, né? E agora eu vou começar a rechear os pães. Pra poder já colocar pra assar. Porque a nossa massa cresceu bastante. Né, Poo? Voltando por aqui, gente. Eu vou e volto, vou e volto. Mas tá dando certo. Olha só, nossas massas. O tanto que cresceu, ó. Ela preencheu todo o tapoer. Olha só essa outra aqui. E essa daqui, ó. Aí, agora, cada massa dessa, eu vou dividir em duas partes iguais. Aí, eu vou dar uma leve sovada, vou abrir e vou rechear. Só a do Kaique que eu vou rechear por último. Porque eu acabei de cozinhar o brócolis. Então, eu vou esperar esfriar um pouquinho. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou usar no recheio, tá? Olha só. Aqui a forma que a gente vai colocar os nossos pães, né? Aí, aqui, tomate picadinho. Eu prefiro picado. Calabresa, orégano e requeijão. Esse aqui vai ser o pão normal, recheado de calabresa. O do Kaique, eu vou colocar o brócolis. Esse requeijão e umas fatias de queijo mussarela, tá bom? Então, esse aí vai ser os ingredientes que eu vou usar pro recheio. Porém, gente, vocês podem usar peito de frango, o que vocês quiserem. Mortadela, queijo com presunto, tomate, enfim, legumes. Eu já fiz pão recheado só com legumes, tá? Ficou super bom. Os primeiros pães ficaram aqui, ó, no jeito. Agora eu vou levar pra assar. Recheei com calabresa, tomate picado, coloquei um pouquinho de requeijão cremoso, orégano. Fechei ele. Aí, fiz um cortinho aqui com a faca, tá? E coloquei orégano por cima. Agora eu vou levar pra assar. Aí vai dar mais três desse aqui, ó. Só que aí, acho que um ou dois eu vou fazer de legumes. Mas vai dar mais três pães desse aqui. Olha que bonito, gente. Ai, que peso. Tá pesado. Ai, ai, nossa, que eu coloco muita calabresa. Olha que bonito. Bora, vou levar agora pra assar. Vou assar nesse forno aqui, que eu quero testar assar o pão aqui. Enquanto tá assando essa daqui, eu vou fazer os outros três. Aí, ó, eu já acendi aqui, mas eu vou ter que abaixar esse fogo, gente. Apesar que essa massa aqui, eu abro ela bem fininha, tá? Então, tudo que você come, a maioria é recheio. É bem fininha essa massa. Sério mesmo, gente. Não tem aquele negócio de você cortar um pedaço de pão e vir tudo massa, não. Ó, vou deixar aqui. Deixei no mínimo. E agora, eu vou terminar de fazer os outros pães. A mel tá lá embaixo. Eu acho que deve ter alguma coisa ali, ó. Ó lá, ela fica um tempão sentada. Ela tá aqui, ó. Ó lá. Aí, ela olhando pra cá, ó. Opa! Ó lá. Tá bem aqui, gente, ó. Ela fica um tempão sentada ali. Não é possível. Abri a massa aqui, ó. Pra vocês terem noção, eu abro ela tão fininha que ela chega a fazer furinhos, tá vendo? Não tem problema, porque na hora que a gente assar, Fica até um detalhe bonito aí, tá? No nosso pão. Aí, eu tenho aqui calabresa. Pode ser ralada, triturada. Pode ser frango. Pode ser legumes. Pode ser presunto e queijo. Pode ser mortadela. Já fiz com salsicha. Aí, eu triturei também assim. Eu vendia pães, gente. Eu vendia de todo... Todos os tipos de recheio, tá? Tudo que dá pra montar de recheio, dá pra colocar aqui. Ó, agora a gente vai colocar aqui, ó. Faz bem pra fechadinho, gente. Porque, assim, na hora que a gente for enrolar, Todas as partes do pão vai ter recheio, tá? É ruim quando você compra o pão. Aí, você vai comer... Tipo assim, tem várias pessoas na sua casa. Aí, você corta o pão em fatias. Aí, um fica com recheio e os outros sem nada. Só a massa, né? Então, aqui, ó. Todo o nosso pão vai ter recheio. Aí, vocês vão falar. Pri, por que você tá intercalando assim o tomate? Já vou explicar pra vocês. Ó. Aqui, eu fiz uma camada inteira de tomate. Nosso pão vai ser enrolado assim. Então, ele vai ser cortado de assim. Então, todas as partes que cortar, terá tomate. Nem precisaria colocar aqui. Era só fazer uma fileira no centro, aqui, de fora a fora, tá? Esse, eu vou fazer com cheddar. Mas, você pode usar catupiry. Você pode usar requeijão. Aí, fica a critério de vocês. Eu vou usar aqui, ó. O cheddar. Aí, pode ver que eu coloco reto assim. Por que que você coloca reto, Pri? Porque, na hora do corte, todo o pão, todo o corte do pão, vai ter recheio com o cheddar também. Já aconteceu de eu comprar pão e ter um pouquinho de catupiry aqui. Aí, na minha fatia, não vai nada, né? Então, assim, vai pra todo mundo o recheio, ok? Então, todo mundo vai comer por igual. Agora, eu vou colocar o orégano, né? Que ele dá todo um tchan no nosso pão. Mas, é opcional também, tá, gente? Ai, Pri, eu não gosto de orégano. Eu não gosto, aí coloca o que você gosta, tá? O que agrada o seu paladar é o que você vai rechear o seu pão. Mas, assim, na hora que ele tá assando, vocês não têm noção do cheiro que fica. Vou passar um pouco de farinha na minha mão. Agora, eu venho aqui na pontinha, ó, e viro pra dentro. Tá vendo, ó? Eu dou uma viradinha pra dentro. Aqui pra dentro também. Prontinho, tá vendo? Deixa eu ver se eu não vou acabar atrapalhando vocês de visualizar, gente. Aí, agora eu vou pegar aqui, ó, e vou dobrar a nossa... Ó como ele fica fininho, tá vendo? Você consegue enxergar... Ó, aqui até rasgou. É aquilo que eu falei. Eu não gosto de pão que você vai comer, é tudo massa. Ó. Às vezes ele até gruda um pouquinho, porque ele tá fino. Mas não tem problema, tá? Só a gente vir com cuidado, ó, vem passando a farinha aqui. Ó. Essa farinha aqui, gente, eu percebi, ó, que a massa tá mais molinha. É aquela Nita, tá? É outra marca essa daqui. Eu gostei bastante. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, nessa forma. Vou ter que diminuir um pouco esse pão aqui, porque ele ficou compridão. Aí, ó. Vou colocar aqui, vou colocar os outros dois que eu vou fazer ainda. Então, cada massa, ó, tá aqui, ó. Cada massa vai render dois pães desse daqui recheado, tá? Então, é um rendimento muito bom aí pra quem usa praticamente meio quilo de farinha de trigo, uma cebola, uma pitada de sal, 100 ml de óleo e 200 de leite. E o sachezinho de fermento. Você vai fazer dois pães, né? Então, eu acho que rende bastante. Gente, pensa num peso. Segunda forma aqui, ó. A outra achando que é café. Não é café não, viu? Ah, ela vem correndo, achando que é café da tarde. E já deu cinco horas, por isso que ela tá vindo, ó. Ó lá. Dá cinco horas, gente, ela vem pra cozinha. Não tem jeito. Ó, então aqui tem de calabresa com cheddar catupiry. Aqui é calabresa com catupiry. E aqui é o vegetariano, tá? Que tem aí brócolis, tem tomate. Coloquei queijo, coloquei catupiry, coloquei cheddar também. Então, vou levar lá pra assar. Tá bem pesado esses pães. Nossa, se pesar, dá mais de cinco quilos. Olha só, gente. Tá assando aqui o primeiro, ó. Eu coloquei no mínimo pra assar bem. mesmo assim, esse daqui já tá meio que dourando, ó. Olha o tamanho do pão. Nós que lute. Eu vou cobrir esse aqui, porque eu achei que já tava no ponto de colocar ele, mas eu vou cobrir, porque não tá pronto ainda não. Nós que lute. Ai, ai, eu que lute agora. Vou arrumar essa mesa aqui, arrumar essas louças. Não é muita louça, é que os tapoirs eram grandes, né? Mas eu vou guardar essas coisas, organizar tudo. E eu tirei meu relógio pra poder... Ó, gente, tá saindo umas bolhas assim, ó, no meu braço, ó, tá vendo? Tem uma aqui, ó, tem outra aqui, ó, tá vendo? Ó. Tá vendo? Olha lá. Aí, já são cinco e quarenta. Daqui a pouco a Amanda chega pra tomar café. Eu quero deixar já tudo organizado aqui essa louça. Gente, lavei toda a louça. Tudo lavadinho. Tô deixando escorrer ali, mas eu já vou ter que secar, porque já anoiteceu, não vai secar sozinho, né? Só tô esperando sair o excesso de água. Aí, daqui a pouco, eu já vou passar um café. Já começou a anoitecer por aqui, ó, seis horas. Daqui a pouco a Amanda chega. E eu vou ver o pão, mas tá cheirando o nosso pão. Deixa eu ver aqui como que tá o pão, gente. Ó lá, ó, tá quase. Quase, quase, ó. Tá bem assadinho, ó. Tá vendo como ele fica fininho? Fica bem gostoso, gente. Poxa, mas que barulheira é essa? Eita. Bom, enquanto o nosso pão ainda não tá dourado do jeito que eu gosto, eu vou guardar as louças. Prontinho, ó. Aqui tá mais claro pra vocês enxergar melhor o pão. quentinho, ele tá em cima de uma tábua aqui, tá? Agora eu vou cobrir. Aí, né, dois é pros irmãos levar, um é pro Kaique e vai ficar dois por aqui, ó. Então, é... Dois não, vai ficar três ainda, né? Eu fiz a mais. Então, acho que dois dá pros irmãos e vai ficar mais um pouquinho aí, ó. Mas aqui tá o pão. Eu tenho a receita completa aí no canal. Pão recheado calabresa primazê, tá? Ou coloca pão primazê que tem pão caseiro também. Lindo, maravilhoso aí no canal pra vocês. Cozinha, ó. Arrumadinha. Café, acabei de passar. E é isso. Agora eu vou cobrir. Já coloquei a outra forma lá com mais três pães pra assar. Ó. E é isso. Vou deixar aqui cobertinho. Pra cá já anoiteceu. Olha, Amanda acabou de chegar do serviço. Vai tomar banho. Ela vai congregar fora. E é isso, pessoal. Quero agradecer vocês que acompanharam o vlog aí. Agradeço pelo carinho, pela participação. Um super beijo a todos. Não esqueçam de avaliar que é muito importante pra gente. Deixa seu comentário. Se você já fez esse pão nosso aí que ele é muito, muito famoso, né? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fiquem com Deus e se Deus quiser até o próximo vídeo. Tchau!